Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do espioto. O espioto é uma medicação relativamente nova, é da Berger e ela serve para tratamentos de asma e de DPOC. Ela está mais licenciada para o tratamento de DPOC, mas também tem sido muito usada como adjuvante no tratamento da asma, naqueles pacientes que ainda não controlaram só com uma medicação. Então ele tem o brometo de teotrópio mais o holodaterol e esse 2,5% do teotrópio e vem com essa medicação. Nós vamos ensinar para vocês como usar. Primeiro que ele vem desmontado, vem o bujãozinho, o tamborzinho, a parte que encaixa e onde ele é encaixado. Só tem jeito de encaixar o botijão aqui. Então a gente aperta, estralou, encaixou. Só tem jeito de encaixar de um jeito certo. Então quando encaixa, estralou de novo aqui. Aí a gente, quando, se você tem que tomar esse cuidado, na hora de girar, girar com a tampa fechada. Se você girar com a tampa aberta, pode escapar esse pozinho aqui, ó, que é o tratamento. Tá bom? Então isso aqui é um tester, né? Nós vamos mostrar para vocês. Então a gente gira, coloca na boca e puxa. Segura no peito por 10 segundos, deixa agir, depois solta pelo nariz. Tá bom? Esse é o jeito certo de usar. Então girou com a tampa fechada e coloca na boca e usa. Só na primeira vez que usa, tem que girar duas vezes para chegar na dose. Essa é uma informação importante. Já conhecia o Spiriva? Já conhecia o Spiouto, que é a outra medicação que também usa do mesmo jeito? Um abraço! Fiquem com Deus!